Ninguém pode parar a minha estrada As pedras que tinham nela eu já consegui tirar No corre das notas temos várias joias Tem matilha no meu bolso agora Mas eu não me perco, tô no foco do meu trampo Esse ano eu fico rico, compro só por causa da hora Tô no jogo dos irmãos, toca fogo no balão Sobe pra mente pra acalmar meu coração Hoje o dia tá difícil, minha girl brigou comigo Me tira o estresse, me tira a solidão Beat não me chame de empresário Tô fazendo meu corre pra virar um milionário Copo roxo, Sprite, Codem THC no sangue me deixa muito zen Baby me liga e fala que tá tudo bem Mas no final de tudo eu virei o teu refém Yeah, yeah, yeah Mas eu só vou mandar assim Suas amigas por ti e ane tão querendo dar pra mim Quer usar do meu Rolex, quer fumar do meu boldim Mas o mundo vai girar, vai querer voltar pra mim Yeah, 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 yeah Beat não me chame de empresário Tô fazendo meu corre pra virar um milionário Beat não me chame de empresário Tô fazendo meu corre pra virar um milionário 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 O que é isso?